Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo de Magic the Gathering aqui no Diário Plane Alta. Pra você que tava assistindo aí os últimos dias só saindo vídeo de Star Wars Unlimited, calma, o canal não mudou, não é só um canal de Star Wars, é que tem muita coisa legal acontecendo lá no outro joguinho. Se você joga Star Wars ou se interessa pelo card game de Star Wars que tá saindo agora, dá uma olhada nos meus outros conteúdos aí que tão bem legais também, ou se você conhece algum amigo ou amiga que se interesse pelo jogo, manda pra eles, porque ajuda muito aqui o trabalho, né? Lembrando que, enfim, a gente tá aqui nessa batalha há oito anos de produção de conteúdo de card games, né? Obviamente que o Magic é o nosso carro-chefe, mas há oito anos trabalhando aqui no YouTube, com esse sonho de continuar esse crescimento que a gente vem tendo desde o ano passado, conseguimos bater 20 mil inscritos recentemente, agradeço todos vocês pelo apoio, espero que vocês continuem apoiando, se inscrevendo no canal, interagindo com os vídeos e compartilhando, mostrando os vídeos para mais pessoas. Hoje vamos começar a nossa temporada aí, tá? De análise de Commanders. Temos quatro novos Commanders aí saindo em Os Fora da Lei de Encruzilhada do Trovão, e a gente vai analisar cada dia, a gente vai analisar um deck começando hoje, tá? E, cara, já vou parabenizar aí a Liga Magic, porque mal os decks saíram aí, foram lançados no YouTube e em outros canais, e a Liga já botou a lista, então é muito bom pra gente poder produzir conteúdo em cima, então, pô, queria aqui parabenizar o trabalho da Liga por estar fazendo esse trabalho tão rápido, né? ajudando aí mais os produtores de conteúdo do que a própria Wizards of the Coast. E falando em Liga, obviamente, aproveitando agora que a gente tá entrando em abril, começando abril agora, você tem esse mês todo aí pra participar do sorteio, né? Todo mês a Liga faz sorteios, né? Pra quem compra direto pelo site, a cada R$100 em compras no site, você ganha o cupom. E aí você, utilizando o código PLANINALTA, que tá aqui do ladinho, né? Que ó, blá 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 blá, código PLANINALTA, você dobra os cupons. Então, pô, vai comprar carta nova, vai comprar Commander, vai comprar produto aí direto pelo site da Liga, você usa o código PLANINALTA, dobra seus cupons e concorre a 50 kits de pré-lançamento de Outlaws. E falando sobre isso, queria até dar um parabéns pra Liga, porque recentemente eu tava dando uma olhada aqui na página de produtos, né? Eu sei que tem muita gente que procura na página de produtos da Liga, pra ver a questão dos preços, né? Eu, particularmente, sempre usei a Liga mais pra ver cartas avulsas, né? Os preços das cartas, etc e tal, no Marketplace. E muitas das vezes eu não me dou conta de que aqui também tem produto selado. Então, a gente consegue ver aqui os produtos mais recentes de cada coleção. E aqui do lado, eles fizeram agora toda uma separação por categoria, deixando tudo muito mais fácil, né? O famoso user experience aí. Então, parabéns aí. Obrigado, Liga Magic, por estar investindo nisso. Acho que tem que investir, né? Obviamente, estamos, pô, em 2024. Precisamos aí estar alinhados, né? O Magic, as pessoas que jogam Magic, tudo que cerca o mundo Magic, precisa estar alinhado com as novidades do mundo, né? Então, a forma como se produz conteúdo, a forma como se procura cartas, a forma como se joga. Enfim, tudo isso. Inclusive, já tem até aqui, ó. Bundlezinho, tá? Bundlezinho de Thunder Junction, ó. A partir de 283, tá? Kit pré-lançamento a partir de 189. Então, já tem os produtos aqui de Thunder Junction também. Ó, aqui, ó. O deck que a gente vai falar hoje, é o Desert Bloom, a partir de 289. Tá aqui, tá? Vamos falar sobre esse deck agora. Então, aqui já dá pra ver os preços aí também dos produtos. Uma página totalmente repaginada, né? Uma sessão totalmente repaginada. Ficou bem legal. Espero que eles continuem atualizando o site como um todo, assim como eles fizeram a página de produtos, beleza? Então, vamos lá. Vamos para o deck Desert Bloom. É um deck verde, vermelho e branco. Um deck que o tema dele é descartar terrenos e trazer eles de volta, de alguma forma. Então, provavelmente, o que eu espero de um deck desse, né? É um deck que, provavelmente, vai ter várias formas de rampar, várias formas de sacrificar terreno pra ativar habilidade, várias formas de ativar habilidades com terrenos entrando em campo de batalha. Eu, particularmente, estou muito interessado nessa lista porque, pra quem acompanha o canal, acompanha meu trabalho, acompanha minhas lives, sabe que há um tempo eu tô querendo montar uma Thalia e Monstro Gitrog, né? É baseado em terrenos, né? Com terrenos como a temática principal. Seja efeitos de terrenos, seja sacrifício de terrenos, seja voltar terreno do cemitério pra mesa, seja fazer algum tipo de habilidade com terrenos entrando em campo de batalha. E eu acredito, o que eu tô esperando desse deck é que ele tenha um pouco desse movimento. Então, pra mim, por que que é o meu grande interesse, né? Que eu acho que é o que muita gente que já joga Magic há um tempo tem muito interesse nos pré-montados. Por quê? Pode ser, podem ser decks que já sirvam de base pra você montar um tipo de deck que você já quer. Então, por exemplo, eu fiz isso recentemente com um deck do Caesar, né? Lá de Fallout. Se você não viu, tem no canal aqui um deck tech, né? Um deck review do meu deck de Caesar, que é um deck de tokens com aristocratas. Tá bem legal, cara. Eu basicamente misturei dois decks, que foi o deck do Caesar com o deck de vampiros do Dixalando no passado. E adicionei algumas coisinhas que tinha na minha pool. E montei um deck que eu gostei muito. Também tem gameplay com esse deck já aqui no canal. Acho que tem uma ou duas gameplay já com o deck no canal. Então é basicamente isso. Talvez esse deck do Yuma ou da Kiri, vamos ver qual que, enfim, pode ser o melhor aí pro deck, possa ser uma base pra gente poder montar algum outro deck. O Yuma, ele tem a seguinte habilidade, né? Ele custa muito caro. É 5, 6, 7, 8 manas, 6 barra 6. Só que ele custa 1 a menos pra cada terreno no seu cemitério. Qual que é o lado bom disso? É que ele também diminui o custo, né? Pra... Pra a taxa de comandante. Então, assim, eu acredito que o deck vai se propor a ajudar a gente a sempre fazer o Yuma por 3 manas. Sempre, sabe? Toda vez que ele entra em campo de batalha ou ataca, você pode sacrificar um terreno. Se você fizer, você compra uma carta. Muito bom. Adoro comandantes que trazem card advantage neles. E toda vez que um deserto é colocado no seu cemitério de qualquer lugar, você cria uma plantinha 4, 2, né? Com alcance. É uma forma ali de você trocar, né? Um recurso por ameaças. Podemos dizer assim. O seu comandante secundário é Akiri, Talented Sprout, custo 4, 0, 3, outras plantas e 3 folks, né? Entes, provavelmente, que você controla ganha mais 2, mais 0. Então, ó, já vai tá bufando aqui as plantinhas que o Yuma faz, né? Então, basicamente, as plantas do Yuma têm potencial de ficar 6, 2. No começo da sua fase principal pós-combate, você devolve uma planta, um trifolk ou um terreno do seu cemitério para a sua mão. Diferente de alguns decks que eu vi recentemente, onde eu particularmente via um comandante principal tendo uma direção, o secundário, outra, completamente diferente, entre aspas, os dois não conversando entre si e pensando, cara, beleza, ou você pega esse comandante X e foca nele e melhora o deck para ele, ou pega o comandante Y e muda a estratégia e aí já é outro tipo de pensar. Aqui, na minha humilde opinião, eu acho que a gente não tem material, assim, suficiente para deixar Akiri de comandante. Ah, Thiago, mas eu tenho um deck de pau de trifolk. Eu sei que tem gente que tem deck de trifolk, mas normalmente, a não ser que eu esteja muito louco, deck de trifolk tem a mana preta, tá? Como base. E aí a Akiri não serviria para ser comandante desse deck. A não ser que você queira mudar. Então, a partir de agora, você vai montar um trifolk, né, vermelho, branco e verde. Aí, beleza, Akiri seria ótimo. Você enche o deck de trifolk, de plantas e, beleza, é um comandante bacana, enfim, para um deck tipal de trifolk ou de plantas. Mas eu acho que aqui eu manteria 100% o Yuma como comandante e Akiri como uma das 99, porque, na minha opinião, tem uma sinergia muito legal, principalmente por bufar, né, as plantas e trifolk e por devolver os terrenos. Então, você vai, basicamente, no começo ali do seu turno, sacrificar o terreno para fazer a habilidade e, no final do turno, devolver aquele terreno para a sua mão e, aí, de repente, você pode fazê-lo de novo, se você tiver alguma forma de fazer mais de um terreno por turno, que tem várias formas, ou deixar para baixar no próximo, enfim, gostei bastante das duas cartas, tá? Ó, o deck, ele está partindo aí de 220 reais. É um preço bem baixo, só que é um preço que, para mim, é uma expectativa honesta para um deck de coleção. A gente, passando rápido, a gente vai ver que tem reprint de 24 reais, reprint de 21 reais, reprint de 39 reais, reprint de 12 reais e é o que temos, sabe? Reprint aqui de 10 reais. Eu acho isso honestíssimo, você ter num deck, cara, sei lá, 3 reprintes de mais de 20, né? 4, 5 reprintes de mais de 10. Pô, num deck básico assim, fora as cartas novas, eu acho honestíssimo, tá? A gente vai começar aí com Hidra da Gênese, custo X e 2x00. Quando conjura essa mágica, revela X cartas do topo, você pode colocar um card de permanente, não de terreno com valor de mana, igual inferior a X, entre eles no campo de batalha. Depois, em baralho, ela entra com X marcadores. Isso aqui, provavelmente, é uma carta que ela tá no começo ali, por conta de, né, em tese, custar só 2, porque o X não conta. Mas é uma carta que você vai querer fazer pro meio, pro fim do jogo, onde você vai ter muito terreno na mesa, provavelmente, e aí você vai fazer essa carta pro montão. Não é uma carta pra mim, assim, incrível, né? Inclusive, pô, não vendo o resto do deck, seria uma carta pra mim que totalmente seria substituível, mas tá aí, eu acho que pra cumprir uma função bem específica. Temos aí o Sátiro, custo 2x01, quando dentro do campo de batalha você revela 4 cartas do topo do Grimório. Você pode colocar um terreno na sua mão e o resto no cemitério. É uma carta também que tem bastante sinergia com essa questão de voltar a carta do cemitério pra mão, etc. Sand Scout, primeira carta aí, né, primeira carta da coleção. É, custo 2x22, quando entra em campo de batalha, seu oponente controla mais terrenos que você, você procura no seu Grimório por um deserto e coloca em campo de batalha virado. Legal, legalzinho, tá? Toda vez que uma ou mais terrenos são colocados no cemitério de qualquer lugar, você cria um guerreiro de areia, branco e verde, um barra 1. Essa habilidade só é triga uma vez cada turno. É, aí vem a minha primeira, ai cara, minha primeira reclamação, minha primeira crítica, né? Tudo bem, tem sentido, é um mano que cria guerreiro de areia. Por que não planta? Se você já tá fazendo um deck que o subcomandante é um subcomandante de plantas, por que que esse cara não cria planta? Ela é do deserto, podia criar cactos. Cactos, enfim, assim, eu acho que a Wizards deve ter um bom motivo pra não ter feito isso. Ah, Thiago, porque é branco, branco não pode criar planta que é verde. Então dane-se, fizesse uma carta branco e verde, fizesse uma carta verde. Assim, honestamente, cara, é burrice, burrice não aproveitar essa carta melhor pra deixar esse deck mais legal, sabe? Druida do Fornecimento, quando entra, você pode sacrificar um terreno. Se fizer isso, procura dois terrenos no seu grimório e coloca o campo de batalha virado. Maravilhoso, por quê? Vai sacrificar um terreno pra ativar todas as habilidades que você precisa ativar nesse deck, né? E vai te buscar dois, então é um ramp, tá? Sacrifica o terreno e te rampa. Duny Shanter, mais uma cartinha nova, custo 3, 2, 3, alcance. Os terrenos que você controla e os terrenos que você possui, que não estão no campo de batalha, são deserto em adição aos outros tipos. Isso é muito legal, porque esse cara faz com que a gente tenha essa sinergia de desertos com todo o deck, né? Toda a base de mana. E os terrenos que você controla tem vira e adiciona uma mana de qualquer cor. Bom pra ter terrenos em colores ali que adicionam mana, tá? E você pode virar ele e tombar duas cartas do top do seu grimório e ganhar um de vida pra cada terreno milado dessa forma. Carta bem ok, bem sinérgica aqui com o baralho, tá? Em chame de cascudo, isso aqui é carta de win condition. O que você quer dizer com isso, Thiago? Gente, custo 3, 1 barra 1. Fraco, né? Não. Toda vez que um terreno entra em campo de batalha sob seu controle, você cria um inseto verde 1 barra 1. Se você controlar 6 ou mais terrenos, em vez disso você cria uma ficha que é uma cópia dele. Esse cara aqui, ele é uma carta staple. Vou falar que ele é sim. Tem gente que não gosta de falar de commander, tem staple. Tem sim. Thiago, o que é staple? O staple são aquelas cartas que são obrigatórias entre muitas aspas, tá? Nos decks, sabe? Então assim, se você tá jogando com um deck de landfall verde, em chame de cascudos é uma staple. É uma carta, entre muitas aspas, obrigatória. Por que Thiago é entre aspas? Porque no commander nada é obrigatório, tá? Obrigatório é, enfim, tipo, mano, você que decide. O deck é seu, o jogo é seu, você tá jogando casualmente. Já falei sobre isso em vários vídeos aqui no canal, acho que não tem porque ficar me repetindo. Mas eu gosto de botar aí entre muitas aspas obrigatório porque, cara, é uma carta absurda. Você vai fazer provavelmente, vai rampar muito rápido quando o enxame de cascudo entra na mesa. Ele tem que ser removido porque senão ele sai de controle muito rápido. Em um turno, às vezes, você pode botar, cara, sei lá, 10 fichas ou mais, sabe? Ah, ele é só 1 barra 1. É, ele é 1 barra 1. Mas quando você tá fazendo 10, 15, 30, 1 barra 1, você começa a perder o controle do jogo. Não você, mas, enfim, os oponentes. Escavadora de Ramunap, muito boa. Custo 3, 2, 3. Você pode jogar terreno no seu cemitério. Isso é muito bom pra um deck nesse estilo. Pô, ótima. Não digo nem que é uma ótima adição porque, assim, eu acho que é uma adição obrigatória pra ter nesse deck, né? É, então, fácil de entender por que que ela tá aqui. Fazendeira excêntrica. Custo 3, 2, 3. Quando entra em campo de batalha, você tomba 3 cartas e você pode devolver um terreno no seu cemitério pra sua mão. Não gosto desse tipo de carta, tá? Pra ser muito sincero com vocês. Eu acho que ela provavelmente é uma carta que vai ajudar o deck a rodar melhor, né? Pensando num deck básico, pré-montado. Mas eu acredito que existam cartas de poder, de power level, bem maiores e bem melhores do que essa carta pra substituir ela. Aí a gente vai ter aqui o Razezon, tá? É, custo 3, 3, 3. Ele tem Desert Walk, tá? Ele não pode ser bloqueado se o jogador defensor controlar um deserto. E você pode jogar deserto no seu cemitério. Bom, com o deserto dentro de campo de batalha, se você controlou ele, você cria dois soldados de areia verdes. Talvez por causa desse cara aqui, que é um reprint, tá? Ele não é uma carta nova. Talvez por causa desse cara que esse Sand Scout tenha trazido também esse Sand Warrior mais novamente. Esse aqui faz todo sentido. É um reprint. Não tem como você mudar uma carta que já existe. Agora, uma carta que você tá fazendo nova, não teria por que não botar um token de planta, né? Rejuvenescedor Elfico, quando entra, você olha 5 cartas do topo do seu Grimório. Você pode colocar um terreno entre elas no campo de batalha virado e coloca o resto no fundo em qualquer ordem. Uma carta ok também. Semeador Virapau, maravilhoso esse nome. Custo 3, 3, 3. Toda vez que um ou mais cartas de terreno foram colocadas no seu cemitério vindos, né? De qualquer lugar, cria uma ficha de planta 0 barra 1. Aí, ó. É isso, é isso. Esse é o tipo de carta que a gente quer sinergizar com o nosso Comandante Secundário. Paga 1, sacrifica 3 criaturas, devolve o card de terreno do seu cemitério pra sua mão. É uma habilidade bem custosa, sendo que você pode fazer isso com outras cartas, né? Mas, bem ok. Eu acho que é uma carta legal pro deck. Serpente da Caveira, custo 3, 1, 3. Toque Mortífero. Quando ela entra em campo de batalha, você devolve o card alvo do seu cemitério pra sua mão. E depois, escolhe um ponente. Aquele jogador devolve o card do próprio cemitério pra própria mão. Ruim, tá? Ruim essa carta. Essa carta aqui, ela... Ela é uma carta que poderia ser uma... Uma... Óbvio que eu esqueci o nome dela agora. Ah... Meu Deus. Mesma coisa. Custo 3, 2, 1 ou 3, 1. Quando entra, devolve uma carta do cemitério pra sua mão, sabe? Esqueci completamente o nome daquela carta. Mas, enfim. É... Só é ruim e eu trocaria essa carta pela... Witness. Eternal Witness. Testemunha eterna. Pronto. Veio. Isso aqui, sabe o que que foi? Eu tô gravando esse vídeo. Você tá assistindo ele agora. Você tá assistindo esse vídeo muitas horas depois do que eu gravei. Mas a conexão intertemporal espacial do momento que você tá assistindo o vídeo e pensou na Eternal Witness, isso foi... Essa onda cerebral... Caraca, eu tô viajando. Eu juro pra vocês que eu não usei nada, tá? Eu tô... É isso. Eu tô na metade do meu dia. Inclusive, deu uma paradinha aqui do trabalho pra gravar esse vídeo. Eu tô... Tô bem, tá? Mas é isso. Essa conexão interneural e intertemporal aí de você pensar na Eternal Witness veio aqui na minha cabeça. Cultivador Nantuku. Custo 422. Quando ele entra em campo de batalha, você pode descartar qualquer número de terrenos. Você coloca o marcador mais um, mais um nele e compra aquela quantidade de cartas. Não gosto, mas eu acho que ele deve cumprir um papel interessante no deck pré-montado, tá? Espantaralhalhalhador é outra carta que eu não gosto, tá? Custo 4,1 barra 4. Ele entra... É... Quando ele vir... FI... Quando ele se torna virado, você pode colocar um terreno da sua mão no campo de batalha ou devolver um terreno do seu cemitério para o campo de batalha virado. Cara, interessante se você tiver formas de virar ele sem ter que atacar. Pra de momento que você tem que atacar com esse cara pra fazer habilidade, ele tá... Ele tá à mercê dos seus oponentes serem bonzinhos, não quererem bloquear ele e matar ele. Porque assim, beleza, no começo do jogo, ninguém... Todo mundo... Ninguém liga pra tomar um de dano e é isso. Mas pro meio, pro fim do jogo, duvido que ninguém vai ter ali, que os seus oponentes não vão ter criaturas com 4 ou mais de poder pra matar ou espantaralhalhalhalhalhador. Não gosto dessa carta. É isso. Mas é uma coisa bem pessoal minha. Kiri, a gente já falou lá em cima, molda muito... Molda muito, não, molda mundo. Custa o 4-3-3. Toda vez que ele ataca, você pode triturar 3 cartas e quando ele morrer, você devolve todos os cartas de terreno pro cemitério e pro campo de batalha. Esse cara é absurdo, tá? Esse cara é absurdo. Por quê? Porque ele vai ter um potencial... Esse sim, um potencial gigantesco de dar um grande... Cara, um grande comeback aí pro jogo pra você. Ou um grande turno onde você, de repente, sacrifica esse cara pra voltar aos terrenos e aí triga um monte de habilidade. Enfim, esse cara aqui é muito brabo. Eu gosto dele, tá? A gente vai ter aí também, Oráculo de Moldaia. Essa carta aqui que ela já foi absurdamente cara, sabe? Há alguns anos atrás, ela tá barateando bastante. Eu acho que 20 reais é um preço muito honesto pra essa carta. É uma carta muito boa. Ela é um custo 4-2-2. Você pode jogar um terreno adicional em cada um dos seus turnos e você joga com o topo do seu Grimório revelado. Você pode jogar terrenos do topo do seu Grimório. Então assim, a parte ruim é que todos os oponentes sabem o que você vai comprar, né? O que tem no topo. Mas cara, você jogar dois terrenos por turno, o do turno e o dela e ainda poder jogar terreno do topo do Grimório é absurda, tá? Nós temos aí o Berremote Perene, muito bom também. Custo 5-2-7. Você pode jogar terrenos do seu cemitério e ele tem desenterrador. Você pode devolver ele pro campo de batalha, né? Ele ganha ímpeto e exila na etapa final. Isso é muito bom porque o Berremote Perene, ele é uma boa substituição pro Crisol dos Mundos. O Crisol dos Mundos é um artefato de custo 3 que faz a mesma coisa, só que é um artefato carérrimo, caríssimo, carózimo. Nem sei se vê nesse deck. Acredito que não, a gente já passou pelos preços, com certeza não vê nesse deck. Poderia ser um reprint legal em Wizards, mas enfim, é pedir muito, né? Então esse cara é um bom substituto, tá? Pro Crisol dos Mundos. Na verdade, assim, eu jogaria com os dois num deck, mas esse cara aqui, ele cumpre bem esse papel. É uma criatura 2-7, difícil de morrer. Mas mesmo se ele morrer, ele consegue voltar por duas manas só e você, nesse turno, fazer vários terrenos do cemitério. Aí a gente vai ter o dragão aninhador. Custo 5-5-4 voar. Toda vez que a terra no campo de batalha é sob seu controle, você cria um ovo de dragão 0-2. Quando essa criatura morrer, cria uma ficha de criatura dragão vermelha 2-2 com voar. E paga uma vermelha e ela recebe... Cara, assim, eu acho isso muito cansado, né? Assim, na verdade, eu acho que essa carta, ela é muito boa. Na verdade, eu vou mudar a minha opinião completamente assim, como um passe de mágica. Eu acho que ela é muito cansada, porém, a gente tem que pensar que Commander Casual tem muita global. E esse cara pode ser o teu... Cara, a tua segurança pra se você tomar uma global numa mesa cheia de enxame de cascudo ou cheia de planta, etc e tal, cheia de dragãozinho 0-2, né? Você poder voltar com um monte de dragão 2-2, entendeu? Eu gosto desse cara, eu não tiraria do deck, é isso. Titânia, maravilhosa, ilustração da perfeita Magali Ville Neves, sem defeitos, melhor artista do mundo de todos os tempos. Custo 5-5-3. Quando ela entra no campo de batalha, você devolve o card de terreno do seu cemitério para o campo de batalha. E toda vez que um terreno que você controla for colocado no cemitério, você cria um elemental 5-3. Muito bom também. Esse deck tem um sub-tema de fichas muito forte, tá? Muito forte. Então, talvez seja um ponto a ser explorado, se você gosta dessa temática de fichas, a ser mais explorado e, de repente, deixar esse deck até como uma temática principal, talvez, né? Se bem que principal vai sempre dividir junto com a temática dos terrenos e desertos, né? A gente vai ter o anjo da Indemnity, que eu não faço a menor ideia do que significa essa porcaria. É uma carta nova, tá? Custo 6-5-5 voar e lifelink. Quando ele entra em campo de batalha, você devolve uma permanente de custo 4 ou menos o cemitério para o campo de batalha. E ele tem o Encore, né? Paga 8 e exila do cemitério e você cria uma token dela atacando cada oponente. Então, você vai voltar 3 permanentes de custo 4 ou 0 ou menos. Essa carta é muito boa, tá? Ela pode voltar terrenos, pode voltar criaturas, pode voltar, enfim, muitas coisas, assim, bem legais. Gostei dela. Guardião da Flora Ancestral, custo 6-5-7. Você pode jogar terreno do seu cemitério. Esse cara aqui, ele é o mais caro do deck, né? É uma carta bem cara e que precisava de um reprint e eu gostei muito do reprint dessa carta. Se a entrada de um terreno no campo de batalha desencadear é uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla, aquela habilidade será desencadeada uma vez adicional. Muito bom, tá? E o Titã do Sol, né? Também, pô, basicão. Custo 6-6-6 vigilância. Quando entra em campo de batalha ou ataca, você devolve uma permanente de custo 3 ou menos. Ou seja, pode devolver seus terrenos também. Anjo das Ruínas, né? É uma carta que tem sido reprintada aí, pô, a torta é direito, custo 7-5-7 voar. Quando entra em campo de batalha, você exila até 2 artefatos e ou encantamentos. Só que se ela vier cedo na sua mão, se você tiver meio, né, zoado de terreno, você pode pagar 2 e descartar ela pra procurar uma planície e botar na sua mão. Nós vamos ter o Omni, né? Filóculos de Fúria, ó. Custo 5-6-7-8... Não, 7. Custo 7-5-5. Toda vez que o terreno de campo de batalha, se você controla, você coloca um elemental verde-vermelho 5-5. E toda vez que outro elemental que você controla morre, ele causa 3 de dano a uma criatura ou jogador. Bem legal também, tá? Vingador Desindicar, outra carta que eu acho que é Must Have em decks de landfall, tá? É porque, assim, normalmente o deck de landfall, ele vai ter verde. Eu acho muito difícil um deck de landfall que não tenha verde, tá? Ele é um custo 7-5-5. Ele entra em campo de batalha, você coloca uma planta pra cada terreno que você controla. E toda vez que um terreno entra em campo de batalha sobre o seu controle, você pode botar o marcador mais um, mais um, em cada planta que você controla. E aí, mano, ele é perfeito porque, cara, ele tem uma sinergia absurda com o tema principal do deck. Ele tem uma sinergia absurda com o nosso subcomandante. Então, ó, perfeito o Avenger. E por último, o Rumble Bibl... Weed? Opa, Weed? Custo 11-8-8. Ele custa um a menos pra cada terreno no seu cemitério. Ele tem vigilância, alcance, atropelar. E quando ele entra em campo de batalha, outras criaturas se controlam igual mais 3, mais 3 e atropelar até o final do turno. Behold! Behold! The New Baleia! É isso, é isso. Pra quem não é versado no inglês das ruas, pra quem não é versado no inglês das ruas, vocês estão contemplando, neste momento, tá? A nova baleia do Commander. Tiago, o que é baleia? A gente tem uma carta chamada Craterhoof Behemoth, tá? Que é uma carta caríssima, que quando ele entra, ele dá muito ataque, poder... Muito ataque pras criaturas que você controla e atropelar. E ele é um grande finisher em decks de muita criaturinha, principalmente o deck de elfos. Nós temos uma alternativa bem budget pra ele, que são os porcos do arrasamento final, tá? que também são... Tipo, custa também acho que sete, oito mana. Faz uma coisa um pouquinho... É mais parecida com esse cara aqui, né? Ele não dá muito, ele dá um pouquinho, só acho que dá mais três, mais três também e atropelar. E nós temos esse cara aqui, que ele é igual o porco do arrasamento, ele só... Só, entre aspas, dá mais três, mais três e atropelar. Mas ele custa um a menos pra cada carta no seu cemitério. Então esse cara aqui, ele pode entrar muito barato no campo de batalha. E é o que eu falei, o subtema desse deck é muito forte em fichas. Muito, muito, muito forte. Então esse cara aqui, ele é uma máquina, né? Lembra lá dos amiguinhos do... Cadê o Cascudo? Então, ah, é... São só... São só 15. Pô, tá todo mundo com 20, 30 de vida, são só 15 cascudos. Beleza, agora são 15 cascudos mais três, mais três. Aí você multiplica aí 15 por quatro, coloca um atropelar e... E é isso. Quem bloqueia, quem faz conta. Adorei essa carta e eu acho que isso vai ficar um pouquinho caro. Cara, se isso ficar absurdamente caro, se você... caga, caga e anda pra essa carta, tá? Pra ser muito honesto. Mas eu acredito que isso vai ficar carinho e o que é carinho, Thiago? Acho que, cara, uns 50 conto, eu acho, talvez um pouco mais. Se ficar muito mais do que isso, amigo. Na moral, não bote nos seus decks porque isso não vale mais de 50 conto. É isso. Enfim, falei, falei. Discordem, discordem nos comentários! Falando em comentários, esse é um ótimo momento, né? Pra pedir pra vocês deixarem o likezão aí, se inscreverem no canal se não estão inscritos e deixarem um comentário que é muito importante. Vamos pras mágicas! São 23 mágicas... 27 criaturas, 23 mágicas. Calor Profano causa 2 de dano, a criatura Alvo Planeswalker. Ele causa 6 se houver 4 ou mais tipos de cartas em seu cemitério. Achei bem bosta, tá? Bem bosta. Dá pra substituir essa carta por algo melhor. Caminho para o Exílio. Já botaram aqui, né? A Liga já botou aqui a skin de Prosperity. Muito bom. Exila a criatura ou jogador controlador, procura um terreno e bota o campo de batalha virado. Percepção Magmática, um feitiço que, como custa adicional de carta um terreno, você compra duas cartas. Também acho um pouco fraco, mas ok. Ok, tá? Ok. Enfim, mas me parece que é mais pra sinergizar com o deck do que realmente pra ser uma carta boa. Raid da Requisição. Então, essa é uma carta nova, né? Que você paga o custo dela e aí você pode pagar a quantidade de custo que você quiser pra ir adicionando. Branco e mais um, você destrói o Artefato Alvo ou mais um, destrói o Encantamento Alvo ou mais um, coloca o marcador mais um, mas um em cada criatura que o jogador alvo controla. Ser um feitiço, deixa essa carta muito pior do que ela poderia ser, tá? Sendo muito honesto. Se isso fosse uma mágica instantânea, essa carta seria incrível. Sendo um feitiço, eu acho ela uma carta boa, mas, enfim. Os seus oponentes vão ver a Raid vindo, né? Caminho Tortuoso, você escolhe uma criatura, escolhe criatura ou terreno, revela quatro cartas do seu grimório, coloca todos os cartas com o tipo revelado dessa forma na sua mão e o restante do seu cemitério. Aqui eu acho uma carta ótima, né? Pra você pegar criaturas, né? Se estiver precisando. E aí todo o terreno que aparecer, joga pro cemitério e você volta eles depois de alguma forma. Essa carta eu acho bem ok no deck. Cataclysmic Prospecting, custo X e duas vermelhas, causa X de dano a cada criatura. Pra cada mana de um deserto que você gastou, você cria um tesouro virado. Hum, não entendi muito bem o que a gente vai fazer com o tesouro, mas, enfim. É isso, é uma global. Descoberta emocionante, paga dois, você ganha dois de vida, em seguida você pode descartar dois cartas, se fizer isso, compre três cartas. Mais uma vez, não vejo... Cara, é isso, quer forçar demais a sinergia de descartar de jogar os terrenos pro cemitério, acho que tem cartas melhores que poderiam entrar no deck, tá? Explorar, você joga um terreno adicionar esse turno e compra uma carta, esse aqui é super ok. Intervenção Bovina, destrua... Aí, mano, destrua a criatura ou artefato alvo e o controlador cria uma ficha de boa e dois, dois. Eu prefiro presente generoso, custo um a mais, mas destrói qualquer permanente. Postura Valente, a criatura alvo ganha indestrutível ou destrói a criatura com poder 4 ou maior, com resistência 4 ou maior. Ok também. Céu e Terra, causa X de dano a cada criatura com voar ou X de dano a cada criatura sem voar quando estiver no cemitério. Ok. Ok. Embrace the Unknown, custo 3, exila duas cartas do top seu grimório. Até o final do seu próximo turno, você pode jogar aquelas cartas e ela tem Retrace. Estorrar, esse é o tipo de carta legal que eu acho que tem que ter no deck, sim. Você sacrifica, paga 3, sacrifica o terreno e busca 2 terrenos que é o campo de batalha. Então, você meio que tá rampando, né? e ao mesmo tempo você tá jogando ali terreno pro cemitério que é o que você quer fazer. Tem uma carta do... Tem uma carta do... Senhor dos Aliens que você... Dos Entes que você consegue trazer 3 terrenos se você tiver uma criatura de poder ou resistência 4 ou maior. Algo assim. Que é muito boa também a adicionaria nesse deck. Sevinis Reclamation, uma carta que... Mano! Isso aqui era caríssimo. Isso tá 5,61. Que bom! Devolve uma permanente de custo 3 e aumento do cemitério pro campo de batalha. Se foi considerado seu cemitério você copia essa magia e escolhe novos alvos pra ela. E ela tem flashback 5. Muito boa. Revelação elétrica é custo 3 como custo adicional descarta uma carta compra 2 cartas e tem flashback 4. Wreck and Build você destrói artefato e encantamento ou mila 5 cartas e coloca um terreno do seu cemitério no campo de batalha virado e tem flashback. Dizimar custo 4 você destrói artefato, criatura, encantamento e terreno e você tem que ter todos os alvos, tá? Mapear a fronteira procura até 2 cards de terreno básico e ou deserto do seu grimório e coloca o campo de batalha virado e depois embaralhe. Ruim, eu acho. Fuga pra terras selvagens exila 5 cartas do topo do seu grimório você pode jogar os cards exatos dessa forma até o final do próximo turno e pode jogar um terreno adicional. Isso é bem legal. Isso eu gosto. Bem legal essa carta. Hora da promessa essa é legal também, tá? Custo 5 procura 2 cards de terreno no seu grimório coloca o campo de batalha virado depois embaralhe o grimório em seguida se você controlar 3 ou mais desertos você cria 2 fichas de criatura 2-2 zumbi, tá? Legal, legal. Retorno do falabra... Falabravo É, custo 5 compra a carta igual ao maior poder entre os não humanos ou dá mais 3 mais 3 pra todos os não humanos até o final do turno. Legal, tá? Gosto também. Cai sobre os pecadores exile todas as criaturas e no delírio, né? Você cria uma ficha de 4-4 anjo voar se houver 4 ou mais tipos de cards em seu cemitério. Ai... Ah, ok. É, ok. Ok. É uma remoção. É uma global, né? É. Eu acho que eu preferiria um comando austero no lugar, mas enfim. E o Vengeful Regrowth custo 6 feitiço devolve até 3 terrenos do seu cemitério pro campo de batalha e você cria aquela quantidade de plantas 4-2 né? E depois você tem um flashback 8 né? Não, é... É, 8. Então você paga por 6 e depois tem flashback 8. Interessante essa carta também. Aí a gente vai ter muito pouco artefato, tá? Anel solar porque sim. Botinha de pé ligeiro. Cronômetro perpétuo. Vira e coloca 2 cards de topo do seu Grimoro no seu cemitério. Paga 2 e exila ele. Embaralha qualquer número de cards alvo em seu cemitério no seu Grimoro. Ok também, mas também é uma carta que eu acho que eu não colocaria no deck. Cinetezinho arcano também. Básico do básico do básico. E lanterna cromática. Show de bola. Lanterna cromática aqui seus 9,99. Tá? 10 reais, né? Enfim. Gosto. Gosto bastante das cartas dos artefatos. Poucos artefatos. E é isso. Não tem necessidade, eu acho. Encantamentos. Reencontro amargo. Quando entra em campo de batalha você pode descartar um card. Se fizer isso, compra dois cards. Pagar um sacrifica ele. As criaturas encontram o agão ímpeto até o final do turno. Ótima carta para um deck que se propõe fazer uma quantidade idiota de fichas no turno só. Por quê? Porque nada adianta você chegar fazer a habilidade do seu cascudo ou dos seus outros bichos que fazem ficha e botar um monte de ficha na mesa e tomar uma global. Então, eu particularmente iria inclusive em busca de colocar mais cartas que dessem ímpeto para minhas criaturas nesse deck. Eu acho que uma só ainda mais tendo que sacrificar ela é pouco, tá? Outra carta que eu lembrei agora foi a... Cara, é uma lendária verde-branca lá de... lá do machadinho meu Deus da... do... não é... Caraca, aqui ó dessa coleção aqui que eu esqueci agora Kaldheim acho que é Kaldheim é isso é... ela acho que é... pô, não sei se é Breta... acho que não é Breta Garde eu tô confundindo mas também essa carta também é de Kaldheim mas é uma carta que tem aterragem na aterragem você bota bicho 1 barra 1 e ela dá mais um mais um para os outros bichos essa carta era uma carta interessantíssima para entrar nesse deck, tá? é... sensação rastejante custo 3 no começo do Piquipe você pode... você pode... é... você pode tombar duas cartas toda vez que você tomba um ou mais terrenos não, toda vez que um ou mais terrenos são colocados no cemitério de qualquer lugar para a primeira vez em cada turno você cria um inseto 1 barra 1 novamente subtema de tokens é... subtema de jogar terrenos para o cemitério não sou fã dessa carta acho que podem ter cartas melhores que paria... deixaria lá no deck se você, por exemplo, quer reforçar muito essa... esse tema de tokens, tá? eu particularmente não sou muito fã antífona do Marechal é carta nova, inclusive que saiu agora em... em Fallout, né? custo 4 Multi-Kicker 2 é... na verdade eu acho que ela já era um reprint em Fallout, né? e tá tendo mais um reprint aqui agora é... a criatura você controla mais um, mais um e quando ele entra no campo de batalha você devolve X criatura do seu cemitério para o campo de batalha onde X é o número de vezes que ele foi quicado, tá? interessante interessante não é minha carta favorita sim mas eu acho interessante e a emenda de dominária você mila... essa eu gosto bastante, tá? é uma saga nos dois primeiros capítulos você mila dois cartas e depois devolve uma criatura do seu cemitério para a sua mão interessantíssimo e no 3 você devolve todos os cards de terreno, né? do seu cemitério para o campo de batalha e aí você embaralha imagina você com um cascudo na mão devolver todos os cards de terreno para o campo de batalha fazer uma... uma... legião de cascudos com ímpeto cara, absurdo essa carta eu gosto muito eu não tiraria do deck e aí, cara muito legal aqui, tá? 40 terrenos, gente Thiago, 40 não é um número muito grande? gente, não esse é um deck de landfall é um deck que gira em torno de terreno não tirem terrenos desse deck eu estou vendo muita gente ultimamente jogando aí com 33, 32 terrenos 30 terrenos no deck gente, em decks que precisam de terrenos não são aqueles decks que, cara, não precisam de terreno são decks que precisam gente, terreno é recurso por mais que seja horrível você comprar terreno quando você não precisa mais de terreno o terreno ele é um recurso crucial para você ter um early game para você conseguir jogar no começo do jogo e não ficar para trás então, não tirem terreno do deck beleza? então, vamos lá não deve ter coisas absurdas, né? a gente vai ter o... enfim terreno aqui montanha-floresta é... outro montanha-floresta desertozinho esse que eu acho que é novo, hein? entra virado adicionar uma mana de qualquer tipo que um terreno que você controlar pode produzir e até o final do turno ele vira uma planta XX com alcance onde X é o maior valor de mana entre seus comandos caraca! nossa, tu paga 3 e ele vira um 8-8 caraca, mano pô maneiríssimo esse terreno, tá? paga 3 e o bicho vira um 8-8 pô, maneiríssimo maneiríssimo deserto da... cara, muito bom isso aqui, tá? é uma... são cartas meio... meio basiconas mas são desertos e tem a habilidade de reciclar, tá? você joga o terreno do cemitério e compra a carta então, aqui, ó deserto da... da verdadeira e do indômedo também dunas de chefet que tem uma habilidadezinha legal, né? é um deserto você paga 4 sacrifica um deserto e as criaturas você controla e ganha mais ou menos até o final do turno o ruim que só pode ativar como feitiço duna dos mortos quando é colocado no cemitério vindo do campo de batalha você cria uma ficha preta de zumbi ok também bem ok 7 florestinhas mata espinhosa, ó quando entra você causa um de dano é o deserto novo, né? terreno da coleção nova então tem a mata espiosa o matagal do creosoto creosoto e a... tá, são essas duas novas meseta da miragem deserto quando entra o campo de batalha entra virada e conforme ela entra você escolhe uma cor e a de senhora manda da cor escolhida ruim, mas é um deserto oásis de hachepe mesma coisa do branco lá paga 3, sacrifica um deserto e dá mais 3, mais 3 pra uma criatura esse é meio ruim, né? podia dar atropelar também orla crozana, né? pra buscar uma planície uma floresta muito bom penhasco esmerilhado outro do ciclo de desertos quando entra causa um de dano penhasco pintado esse aí lá de amonquete ela vira adicionou uma mana incolor ou paga 1 vira adicionou uma mana de qualquer cor ruim também mas é um deserto é... pilares dos conduítes quando entra você dá vigiar um vira adicionou uma mana incolor paga 1 vira adicionou uma mana de qualquer cor beleza esse pelo menos tem o vigiar, né? aí tem as planícies ruína de ramunap esse sacrifica causa 2 de ponto a cada oponente legal não acho que vai ser uma carta que você vai matar os oponentes mas quem sabe isso aqui no monorred lá do T2 de amonquete era infernal tá? infernal você segurava de tudo quanto a gente pra ficar com pouca vida e morria pra uma ruína de ramunap sacral e da selva enfim gera as 3 manas aí das 3 cores aí nós vamos ter uma filterland vermelha e branca terra não entendi porque do nada isso aqui terra de desenvolvimento territórios dos necrófagos esse deserto eu gosto muito inclusive eu jogo em vários decks que eu tenho eu jogo com ele paga 2, sacrifica e exila todos os cemitérios ótimo rate de cemitério torre do comando básico e vastidão mofo terrena cara a base do deck de terreno é uma base muito humilde tá? e eu acho ok ok só que a cara o céu é o limite pro que você quiser montar desse deck o fato de ter esse subtema de deserto tá ele ele fecha um pouquinho ali o deck em alguns nesse tipo específico de terrenos que você vai ter que ter então você vai ter que ter uma boa base de terrenos de deserto pra ter uma boa sinergia eu não lembro se a gente tem algum outro deserto que pode entrar aqui que seja que seja mais caro e aí eles não colocaram por causa disso não tô lembrando agora mas você pode colocar cartas desde fat land por exemplo vira toma um ponto de dano sacrifique busca um terreno e bota na mesa um terreno de um tipo e bota na mesa então você pode buscar esses terrenos montanha floresta até mesmo esses desertos não tem o tipo mas enfim você pode buscar esses duplos aqui que tem mountain flash esses aqui eu não tiraria os terrenos com cycling eu não tiraria porque é isso que você quer fazer vai chegar uma hora que você compra esses caras você só vai reciclar comprar uma carta e alimentar o seu cemitério enfim desencadear várias habilidades mas eu acho que sim o céu é limite a gente tem o field of the dead o campo dos mortos que quando você tem terrenos de vários de nomes diferentes ou tipos não lembro exatamente mas acho que é nomes você coloca token de zumbi então ele está totalmente dentro da sinergia do deck você tem cartas do tipo meta paisagem onde você sacrifica um número de terrenos e busca aquela quantidade e bota em campo de batalha e aí você cara vai ativar todos os tipos aí de de landfall possíveis eu adorei a base desse deck adorei a base desse deck e eu acho que é um deck honestíssimo tá inclusive lembrando que a gente deu uma olhadinha ali e ele está ali no mínimo da liga a 289 vou até dar uma olhada aqui pra ver se é 292 353 tá 350 se você conseguir comprar por menos de 350 eu acho honestíssimo tá se você comprar esse deck por uns 300 reais eu particularmente acho honestíssimo acho sim que é um deck que tem aí potencial de melhoria né só que lembrando é um deck que o céu é o limite pra você melhorar muito esse deck você provavelmente vai gastar um dinheirinho a mais então por exemplo a gente tem a Azusa que você pode baixar dois terrenos a mais por turno você tem várias outras cartinhas aí que ajudam nesse tema né de ramp ajudam nesse tema de landfall ajudam nesse tema de recursão de cemitério cartas de terreno que são bem mais caras né prismatic vista é aquela outra também que ela é Agile Drain que você sacrifica pra buscar um tipo básico que ele vai entrar em pé só se você tiver três ou mais terrenos ou quatro ou mais terrenos então são alternativas interessantes inclusive aquela lá podia tá aqui né com todo respeito mas pô aquilo lá nem é tão caro que podia tá aqui enfim galera eu gostei eu daria uma nota oito pra esse deck um sete e meio oito eu daria uma nota oito pra um deck de coleção partindo do princípio que ele é um deck de coleção ele não é pra ser um deck absurdamente incrível tá por isso a minha expectativa ela é muito menor do que às vezes fica esquisito né pô Tiago mas lá em Fallout você deu umas notas menores mais baixas porque minha expectativa pra Fallout era muito maior já pra Thunder Junction minha expectativa é menor muito menor então eu gosto desse deck achei ele honestíssimo e eu particularmente tenho muito interesse em testá-lo então se você quer ver né a gente jogar com esse deck aqui aí provavelmente vou jogar em live com os apoiadores do canal ali do apoia.se barra diário planinalta assim que a gente tiver o produto em mãos né nossa parceira nossa parceiraça aí a Epic Games sempre disponibilizando os produtos pra gente poder testar jogar com a galera produzir conteúdo então daqui a uma duas semanas provavelmente vocês vão me ver ou lá na twitch.tv barra diário planinalta ou aqui no YouTube mesmo né todo sábado meio dia sai um vídeo de mesão de commander todo sábado meio dia sai um vídeo de mesão de commander tá então se inscreve aí no canal ativa o sininho pra não perder essas novidades eu tô soltando esse vídeo hoje no dia que tá saindo esses decks tá porque hoje eu soltei um vídeo de Star Wars mais cedo e esse vídeo não tá indo muito bem na verdade os últimos vídeos que eu soltei essa semana que não foram de Magic não estão indo muito bem se você gosta do meu canal gosta do meu trabalho e quer me ajudar de alguma forma cara você me ajudaria muito indo naqueles vídeos mesmo não jogando One Piece Star Wars ir naqueles vídeos deixar rolando um minutinho deixar um likezinho cara você já ajuda muito inclusive se você quiser deixar um comentário e falar vim pelo vídeo do commander né eu cara vou te deixar ali um agradecimento muito especial você me ajuda muito sabe tem gente que sempre fica pô já queria te ajudar mas não posso te ajudar não apoia infelizmente não tem dinheiro e tal mano pequenos detalhes aí que vocês podem fazer pelos produtores de conteúdo já são absurdos já ajudam muito então se vocês puderem lá depois dar só um likezinho quiserem deixar um comentário também nos outros vídeos que não são de média que vocês ajudam muito e lembrando esse tá saindo hoje amanhã meio dia né sexta-feira meio dia sai o segundo então se você tá vendo esse vídeo aqui depois do meio dia da sexta ou no final de semana já tem o segundo análise aqui deixa eu até ver qual que é o próximo tá eu vou fazer por ordem tá gente o próximo é Quick Draw esse aqui tá da 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 cara que esqueci o nome dela mano daquela menina do do Euforia a namorada ou ex sei lá do do Homem-Aranha que eu também esqueci o nome dele agora enfim o nome dela Zendaya Zendaya aqui lembrei ó novamente aí a transmissão aqui do futuro intergaláctico aqui ó o deck da Zendaya mano a galera no grupo dos apoiadores já tá doida eu não vou ver a lista agora nem vou ver o que as cartas fazem esse vai ser o próximo que eu vou analisar a galera já tá pedindo banimento desse deck no pré-campeonato sem nem ter lançado o deck ainda tá sem nem ter lançado o deck ainda tô curioso quero ver esse deck então é o próximo deck que a gente vai analisar se você tiver vendo esse vídeo depois do meio-dia de sexta-feira dia 5 de abril você já vai tá com ele aí já 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 vai tá no canal é só você procurar e lembrando que muito provavelmente na segunda-feira dia 8 de abril eu lanço pra vocês o guia do pré-release então se vocês não são inscritos não tem o sininho ativado estão completamente despreparados e perdidos já salvem aí o canal na sua página inicial já ativa o sino já se inscreve pra não perder esse guia que tá em produção já e obviamente tem como objetivo ajudar todos vocês a aproveitarem ao máximo aí o pré-release de Outlaws beleza? então é isso eu vou ficando por aqui muito obrigado por assistir esse vídeo até o final deixem nos comentários o que vocês acharam qual a nota vocês dão pra esse deck deixa aí que eu quero ver qual foi a impressão de vocês beleza? então é nóis beijo no coração e até a próxima valeu!